O desenvolvimento do processo passa a pertencer ao Estado, titular da função jurisdicional em que a prova destina-se a garantir efetividade e assegurar uma decisão justa. Da mesma forma, ganha importância a atividade exercida pelo magistrado, a reclamar postura mais ativa no exercício dos poderes instrutórios. O aumento dos poderes do juiz é uma tendência? O mestre e doutorando Daniel Penteado é quem traz o seu trabalho sobre esses poderes para ser debatido aqui no Academia de hoje. Poderes instrutórios do juiz no processo civil. Fundamentos, interpretação e dinâmica. Estudo apresentado à Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre em Direito. O autor do estudo é Daniel Penteado. Para debater o trabalho, convidamos Bruno Bodarte, mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e Bruno Borini, doutor em Direito Processual pela USP. Quero aqui agradecê-los pela presença. Obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje. E também ao próprio Daniel. Além de agradecer, já convidar para a gente acompanhar ali um resumo sobre o estudo. O estudo dos poderes instrutórios tem sido objeto de acentuada polêmica e controvérsia difundida pela doutrina. Embora já se encontre superada a aceitação da utilização desses poderes. Portanto, este estudo pretende trazer contribuições ligadas à dinâmica dos poderes instrutórios e compatibilizar sua utilização diante das regras e dos princípios sedimentados no sistema. Bom, Daniel, gostaria que você falasse das dificuldades enfrentadas aí para a elaboração do seu trabalho. Gostaria de agradecer inicialmente o convite que me foi formulado pela TV Justiça e as dificuldades sobre o tema poderes instrutórios do juiz. Em verdade, além de ser um tema bem polêmico, porém superado na doutrina brasileira, a dificuldade que eu tive foi tentar inovar e contribuir com aquilo que já foi colocado em relação a este estudo. E a maior dificuldade foi definir um conceito de poder instrutório. Na verdade, o poder instrutório, ele é um poder que é um dever que o juiz deve exercitar ou é simplesmente um poder, ou um poder dever? Eu procurei traçar três nortes para chegar a essa conclusão. Inicialmente, acerca da dimensão dos poderes instrutórios, em que fase do procedimento é permitido que o juiz tenha iniciativa probatória, se é só na fase de conhecimento ou na fase de execução, e também delimitar outra questão muito debatida pela doutrina e jurisprudência, se esses poderes são supletivos às partes terem produzido uma prova, ou o juiz pode, de imediato, determinar que seja iniciada a prova de ofício. Então, foram colocadas essas questões que eu desenvolvi ao longo do trabalho para, ao final, chegar a uma conclusão sobre os poderes instrutórios dos juízes, que nada mais são do que as iniciativas probatórias ligadas à direção formal e material do processo. Bom, vamos acompanhar aqui quais foram algumas das obras, na verdade, utilizadas neste estudo. Bom, nessa bibliografia, três são os livros que você destacou. E eu queria, justamente, que você comentasse de que forma cada uma dessas obras contribuiu para o seu trabalho. Inicialmente, a obra do professor Michele Tarufo, ela serviu, principalmente no capítulo 3º, uma dificuldade que eu tive a respeito do que a doutrina convencionou chamar de prova legal, ou seja, situações em que o ordenamento, por existir um regime de presunções ou de máxima experiência, por vezes, pode dispensar a produção de prova voltada a se demonstrar a existência de determinado fato. Ou seja, na presunção, basta-se a constatação de um indício para se chegar à existência daquele fato que é presumido e não necessariamente aprovado. Eu encontrei certa dificuldade em verificar, confrontar isso com a iniciativa probatória do juiz. Se ele deve se valer dos elementos de prova legal ou superar algumas das provas legais a fim de ter iniciativa probatória. E o Michele Tarufo, ele chega a propor exatamente essa superação, no sentido de dizer que a iniciativa probatória do juiz e um viés de que o processo é público e o juiz deve decidir da forma mais alinhada, na verdade, dos fatos, ele deve superar também esses elementos de prova legal que, em verdade, servem como facilitação para a fundamentação de uma decisão judicial. Já a obra do professor Comolho trouxe um conceito muito interessante sobre direção material da causa. Além dessa obra ser um clássico, uma obra que aborda toda a teoria geral das provas, a grande referência que nós temos na doutrina internacional, o professor Comolho desenvolveu e aprofundou mais o conceito de direção material da causa. Essa direção material, em verdade, ela serve para que o juiz dirija o processo, os atos de produção da prova e a própria decisão, da forma mais afinada com aquele direito que é posto para ele decidir. Através de um desdobramento, desenvolvimento do conceito de direção material do processo, foi possível encontrar grandes fundamentos para a teoria dos poderes instrutórios. E, por fim, a obra do professor José Roberto dos Santos Bedac, além de ser, talvez, a primeira grande produção, a primeira produção nacional acerca do tema, serviu como referência, como marco inicial, não só metodológico para o meu estudo. Eu procurei, em certa medida, utilizar a metodologia do professor Bedac para revisitar institutos fundamentais do direito processual, ação, defesa, jurisdição e processo, mas também pude constatar, na obra Poderes Instrutórios do Juiz e o professor José Roberto dos Santos Bedac, alguns temas que já são superados na doutrina dos poderes instrutórios, outros temas que ainda convidam debates, que é necessário uma maior maturação e foi aí que eu procurei enriquecer uma tentativa de contribuir com um tema tão relevante que são os poderes instrutórios do juiz. Bom, queria que você falasse um pouco mais, então, do seu trabalho, para que a gente possa conhecer melhor. É, inicialmente, como eu disse, a ideia foi examinar os conceitos dos institutos fundamentais do direito processual. Na verdade, um breve exame sobre as diversas concepções de ação, de defesa, de processo, de jurisdição, para o final dar o destaque do conceito atual de jurisdição. Se jurisdição, ela serve ou tem por escopo realizar a vontade concreta da lei, para se fazer isso, o juiz precisa decidir da forma mais próxima da verdade, ele precisa vasculhar esses fatos. Isso justifica, em certa medida, a doutrina dos poderes instrutórios. Sobre o conceito de processo como instrumento em que deve ser utilizado como realização de justiça, isso também se aproxima e tem reflexos na doutrina dos poderes instrutórios, assim como o conceito mais moderno de defesa e ação. Já no capítulo segundo, eu procurei examinar o publicismo processual. O publicismo processual é uma corrente que visa objetivar o processo como um ramo do direito público e, portanto, o processo sendo público, existe o interesse do Estado juiz em pacificar os conflitos da forma mais próxima da verdade. E, através daí, dessa concepção, nós temos o chamado ativismo judicial. Por isso que as últimas reformas processuais, em certa medida, elas concederam o maior aumento aos poderes do juiz. O juiz não só pode, hoje em dia, julgar monocraticamente um recurso, mas pode também ter iniciativa probatória. Todo esse ativismo judicial, ele está ligado, em certa medida, ao publicismo processual que é reinante hoje em nosso sistema. Só que eu procurei examinar três linhas de estudo que convergem ao ativismo judicial. A primeira delas, o estudo do processo civil como ciência. Inicialmente, a concepção do processo civil, a chamada doutrina que concede o processo como uma ciência autônoma, ou seja, na verdade, a primeira, o processo sincrético em que o plano de direito processual e material se confundiam, acabava sendo algo unificado. Depois, a evolução do processo civil como direito autônomo. E, por fim, a teoria da instrumentalidade, ou seja, a fase do processo civil concebida como instrumental. Ou seja, o processo civil, hoje em dia, ele deve não só conceder a realização dos direitos, mas também de uma forma efetiva. Esses são os valores que informam o processo civil como ciência. Procurei entrelaçar essas questões também com uma evolução dos direitos fundamentais. A doutrina constitucional dos direitos fundamentais, inicialmente, o não fazer do Estado com vistas a garantir direitos previstos na Constituição. Depois, um fazer do Estado. Não foi necessário que o Estado, além de garantir direitos, assegurasse e provesse o gozo desses direitos ao jurisdicionado. E, por fim, a terceira geração de direitos fundamentais, ligadas mais à tutela de direitos difusos e coletivos, isso de uma forma bem resumida. Procurei fazer esse confronto também com as ondas renovatórias de Mauro Capelletti e Brian Garf, que tratam exatamente da evolução que o direito processual teve, mas no sentido de calhar para a efetividade do processo. No capítulo 3º, eu examinei questões ligadas à teoria geral da prova em confronto com os poderes instrutórios do juiz. No capítulo 4º, foi possível delimitar um conceito e a dimensão desses poderes instrutórios. No capítulo 5, procurei confrontar os poderes instrutórios, iniciativa probatória do juiz, com os princípios constitucionais e infraconstitucionais. E, por fim, no capítulo 6º, procurei dar um aspecto mais prático, ligados à visão da doutrina acerca do tema. Diversas questões controvertidas acerca do poder instrutório do juiz, qual o posicionamento da doutrina e, principalmente, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem como finalidade uniformizar a jurisprudência. Em breve, resumo, foi essas questões. Está certo. Daqui a um pouquinho nós vamos, inclusive, já abrir a fase de debates e nós vamos, justamente, poder conhecer ainda mais esse trabalho. Vamos agora para um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Academia e, hoje, debatendo a dissertação de mestrado de Daniel Penteado. Poderes e instrutórios do juiz no processo civil. Fundamentos, interpretação e dinâmica. Estudo apresentado à Universidade de São Paulo para a obtenção do título de mestre em Direito. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. O conceito jurídico de Direito Sustentável no Brasil, autor, Marcos Ângelo Grimoni, editora Juruá. Informação, Direito e Verdade, Regulação Constitucional da Imprensa, de Washington Luiz Testa Júnior, editora Juruá. Jurisdição Crítica e Direitos Fundamentais, autor, Daniel Marques de Camargo, editora Núria Fabris. Bom, além desses três aí, nós temos mais este aqui, que é justamente o trabalho que estamos debatendo hoje no Academia, Poderes e Instrutórios do Juiz no processo civil. Fundamentos, interpretação e dinâmica, que é justamente do Daniel. Publicação, sofreu alguma alteração em relação ao nome, não? Não, não mesmo, mesmo do depósito da dissertação. Tá, então, mais esta publicação, que justamente o Daniel, inclusive, já está no doutorado, né? É o mesmo tema? Não. Já está voltado ao mesmo tema? O tema agora é tutela da evidência. Tá certo, vamos lá, então. Bruno Bodarte, obrigado pela presença. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos. Agradeço pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. Parabenizar o autor pela análise vertical da doutrina correlata, tanto no direito nacional como na doutrina estrangeira. É um tema desafiador, diria que é um dos mais desafiadores da ciência processual no mundo inteiro. É um tema muito debatido atualmente. E, acho interessante, a primeira obra que ele citou foi a obra do professor Michele Tarufo, que analisa muito bem esse conceito da verdade, a verdade para o processo. Ele afirma que o processo não é um concurso literário em que deve ganhar a parte que conta a melhor história. É impossível a gente pensar em uma justiça que não tenha um mínimo de correlação com a verdade dos fatos. Mas, por outro lado, é uma construção teórica muito lúdica, a de que o processo vai sempre chegar à verdade daquilo que aconteceu, vai sempre guardar uma correspondência com os fatos. E, por isso, é um pouco preocupante a expansão desmedida dos poderes do juiz no processo, porque pode, de certa forma, aniquilar a liberdade das partes e de seus patronos na gestão das provas processuais, no que devem produzir, no que não devem produzir de provas para o processo. E, por isso, eu queria que o autor discorresse um pouco sobre esse tema, da liberdade das partes na produção das provas. Se o publicismo, digamos assim, se a expansão dos poderes instrutórios do juiz não poderia, de certa forma, aniquilar esse poder das partes. Eu agradeço a participação e a presença do doutor Bruno. A pergunta é muito cativante. Na verdade, talvez, uma das primeiras inquietações que surge acerca dos poderes instrutórios. Qual é o limite? Será que o juiz pode ter iniciativa probatória a todo momento, sempre que ele quer? Isso não pode trazer um prejuízo para as partes por alongar indevidamente o desenvolvimento do processo? É necessário, sim, traçar alguns limites. Eu procurei concluí-los ao bojo da minha dissertação. O primeiro deles diz respeito à própria finalidade da prova. O objeto de prova vão ser os fatos controvertidos que existem entre as partes. A finalidade é que essa prova sirva como elemento para a formação do livre convencimento do juiz. Então, a partir daí, nós temos como primeiro limite que o juiz deve determinar a produção da prova consoante aquele pedido, aquele objeto litigioso que é colocado pelas partes para que o juiz possa decidir se esse objeto pertence ao autor ou ao réu. Decidir qual parte assiste razão na demanda. Então, a primeira limitação está ligada à investigação probatória, iniciativa probatória, ligada mais a se atender ao pedido que é formulado pelas partes. E consoante também à causa de pedir, aquilo que foi alegado tanto pelo autor quanto pelo réu. Outra limitação que existe em relação à iniciativa probatória, essa decisão deve ser fundamentada. Na verdade, já isso está em insto na nossa Constituição Federal, mas o juiz deve justificar o porquê que ele determinou aquela prova de ofício e qual a finalidade que se destina essa prova a qual se teve uma iniciativa probatória. Que ponto controvertido se pretende esclarecer? Isso facilita, inclusive, a garantia constitucional do contraditório e, eventualmente, que as partes que estejam desconfortadas com essa decisão possam recorrer ao tribunal e impugnar essa decisão judicial. Outro fundamento que existe contra a limitação dos poderes instrutórios diz respeito às provas ilícitas, que também são vedadas pela nossa Constituição Federal. O juiz jamais pode determinar de ofício no processo civil uma escuta telefônica. Nós não temos, nosso ordenamento não recepciona isso à luz do processo civil. No processo penal existem exceções, mas que, a meu ver, não podem ser expandidas para o processo civil por vedação constitucional. E uma terceira limitação que existe em relação aos poderes instrutórios do juiz diz respeito à permissão ao princípio constitucional do contraditório. Isso significa três vertentes. A participação, a ciência daquela decisão e a reação que as partes podem ter. Então, na medida em que o juiz determina a produção da prova de ofício, é necessário que as partes participem da formulação daquela prova, que o seja, e também que elas sejam ouvidas sobre o resultado daquela prova. O juiz não pode simplesmente ter uma iniciativa probatória e logo na sequência julgar. Isso viola o princípio também constitucional do contraditório e da ampla defesa. E uma outra limitação que é colocada diz respeito à revelia. Nós temos no nosso sistema, a revelia é vista de uma forma muito rígida, de tal sorte que o réu, quando revel, presume-se como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Isso autoriza, inclusive, o julgamento antecipado. Então, o que basta, tão somente quando ocorre a revelia, é a presença da verossimilhança daquilo que o autor alegou. O juiz não precisa ir mais a fundo, mais adiante, ter iniciativa probatória, se possuem elementos mínimos que sejam, para se demonstrar que o direito do autor existe, uma vez ocorrendo a revelia. Isso porque, volto a dizer, no nosso sistema, no sistema processual brasileiro, a revelia é muito rígida, presume-se como verdadeiros esses fatos. Então, ocorrendo a revelia, o juiz está limitado a ter iniciativa probatória, no meu entender, que eu coloco também como uma dessas limitações. Isso serve para que o sistema realmente atue de uma forma mais parcimoniosa. Nós evitamos aquela figura do chamado juiz Hércules, que, ao mesmo tempo, quer decidir, atrás da prova e fazer justiça a qualquer custo, em certa medida, sacrifica também a duração razóvel do processo e o interesse das partes na ação. Mas também não pode ser aquele juiz Pilatos, que, ao mesmo tempo, ele lava as mãos e deixa que as partes produzam provas livremente, e depois ele é obrigado a decidir ainda que ele não tenha elementos de convicção para sentenciar. Bruno Borini. Gostaria de também agradecer a presença, o meu convite, e dizer que foi um prazer ser convidado pelo Daniel, que, além de tudo, o doutor Daniel é um colega de academia, sempre foi brilhante, sempre foi extremamente dedicado, e tem uma desenvoltura tanto para falar quanto para escrever, que é difícil de encontrar entre os nossos pares. Por isso que eu prontamente aceitei o convite, é um prazer estar aqui. Eu, o tema, concordo com o doutor Bruno Bodara, ele é um dos temas que suscita um maior número de debates, porque a gente, por meio do processo civil, por meio da fase instrutória, que se busca chegar a tão propalada verdade, qualquer que seja ela, verdade real, verdade processual, que seja uma verdade capaz de permitir que o juiz julgue e aplique, atue a atividade jurisdicional a contento. O doutor Daniel falou muito bem, citou muito bem o livro do Tarufo, é um livro extremamente interessante. Tarufo é um dos autores que faz uma menção muito interessante sobre o papel do juiz na sua obra. e o juiz, ele é um ser humano. Ele é influenciado, talvez, pela sua formação, pelo meio em que ele vive, pela notícia que ele lê no jornal. Eu queria saber se realmente, um, isso é relevante à formação do juiz no processo quando ele se depara com a seguinte situação. Por exemplo, a situação de hipossuficiência. A hipossuficiência é um tema pujante no processo, ele é considerado, ele é estabelecido pela lei. Então, o juiz, ele pode reconhecer hipossuficiências das partes e, diante dessa hipossuficiência, ele tem condição de tomar iniciativas probatórias no processo sem que isso prejudique, em alguma medida, a sua parcialidade, a parcialidade como juiz, como ator do processo, como pessoa influenciada por aquilo que ele vê no processo, na realidade. Eu agradeço, inicialmente, ao convite que foi aceito pelo doutor Bruno Burini, meu professor, por sinal. Pude muito aprender se alguma coisa que foi lecionada aqui se deve, exatamente, aos ensinamentos do professor Bruno. E a pergunta também é muito cativante, em relação à isonomia. Na verdade, vale dizer, a iniciativa probatória do juiz, ela se presta a nivelar ou a compensar uma distorção que seja técnica ou econômica entre as partes? Ou, simplesmente, o juiz vai atrás da prova porque ele tem um munos maior, que é decidir da forma mais próxima da verdade dos autos, a fim dele aplicar o direito objetivo e decidir qual parte tem razão na demanda? Eu prefiro, a opção que eu fiz no meu trabalho foi exatamente a segunda. A meu ver, não me parece que a iniciativa probatória do juiz teria uma justificativa exatamente para compensar um desnevelamento das partes. E qual que é a razão de ser disso? Primeiro, o processo civil, como ele é colocado na corrente publicista, o munos que o juiz tem é pacificar conflitos com justiça. Ele faz isso através da investigação que é feita nos autos, com vistas a ele ter maiores elementos mais próximos da verdade, daí ele decide, realiza a vontade concreta da lei. Esse é o raciocínio. Pouco importa a postura que as partes têm no processo, se é uma hipossuficiente ou não. Essa é a premissa. A premissa maior que existe é que o processo é público e deve ser pacificado os conflitos com justiça. Então, se eu pensar que, em certa medida, o juiz teve iniciativa probatória porque uma parte é hipossuficiente, hipossuficiente, significa que a parte que não é hipossuficiente, o juiz estaria desinteressado em decidir com justiça, o que, a meu ver, traz determinada imparcialidade. E um outro fundamento que alberga a doutrina dos poderes instrutórios é que, ao ter a iniciativa probatória, o juiz não sabe o resultado da prova. Ele não sabe aquela prova, o resultado dela pode ser favorável tanto para o autor quanto para o réu. Pode favorecer o hipossuficiente, como pode prejudicá-lo. Então, nessa toada, me parece mais crível de que a iniciativa probatória se justifica não como uma compensação de isonomia substancial, mas como uma forma de decidir pacificar conflitos com justiça. Se nós pensarmos o oposto, daí, nessa hipótese, sim, o juiz teria iniciativa probatória porque ele já, de antemão, sabe o resultado da prova e sabe que aquela prova vai facilitar, em certa medida, os argumentos que a parte hipossuficiente colocou nos autos. Então, com todo o respeito, na doutrina existem autores que sustentam em contrário, mas, com todo o respeito, por essas razões, eu entendo que não serve para compensar uma isonomia. A iniciativa probatória do juiz. Bem, quero aqui agradecer ao Daniel Penteado, aliás, agradecer e parabenizá-lo pelo trabalho, também aos Brunos, né, Boldarte, e também ao Borino. Muito obrigado pela presença. Lembro que você também pode participar do programa Academia. Para isso, basta você enviar aí o seu trabalho, a sua tese ou a sua dissertação para o endereço academia.stf.jus.br. E também é possível ver o programa na internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri